Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Lima e eu sou diretor técnico da Protelim. Hoje eu trago aqui para vocês o nosso Plastic Neo. O Plastic Neo é um renovador de plástico, viniz e borrachas. Você pode utilizar ele tanto internamente quanto externamente. Eu vou fazer uma breve aplicação aqui para vocês no para-choque, em apenas uma parte do para-choque e na parte interna da porta, ok? Para vocês verem a diferença, tá? E lembrando que esse produto é para aquela pessoa que gosta de um pouquinho mais de brilho, um brilho mais acentuado, tanto internamente quanto externamente. Então vem comigo! Bom pessoal, então é o seguinte, eu tenho uma buchinha aqui na mão de espuma Plastic Neo, vou usar uma pequena quantidade, tá? Não tem necessidade de ser uma quantidade exagerada e vou simplesmente aplicar. Legal? Então é isso aí. Bom pessoal, então aqui ó, eu vou simplesmente remover a fita para vocês verem a diferença entre a parte a parte protegida com o Plastic Neo e a que não foi protegida com o Plastic Neo, ok? Bom pessoal, então é o seguinte, eu vou aplicar agora o Plastic Neo na parte interna aqui dessa lateral dessa porta, tá? Lembrando sempre que o produto, ele é para a parte interna e externa do seu veículo, tá? Plástico, borrachas e vinis, ok? Da mesma maneira, uma pequena quantidade, tá? Bem simples e vamos aplicar aqui na peça. A parte que foi aplicado o Plastic Neo e a parte que não foi aplicado o Plastic Neo. Bom pessoal, então isso aqui é o Plastic Neo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Siga o Plastic Neo nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e meu muito obrigado e até a próxima!